E aí, beleza? Cara, eu queria agradecer todo mundo aí nessa semana, very, very nice, very treta E dizer que, mano... Ai, calma aí, rapidinho E dizer que tudo que eu passei nessa semana, tipo, foi incrível pra mim E o processo de fazer tudo isso e me propor do começo ao fim Em todo esse processo é muito gratificante E isso é normal, tá? Ele fica tremendo assim mesmo Ele não tá com frio, nem nada, ele só é muito ansioso Vem cá E dizer o quanto foi importante pra mim ter feito essa semana E me manter em movimento, mesmo nessas dificuldades, nesse momento de quarentena Onde é difícil você arrumar energia pra fazer alguma coisa Pra mim foi bem difícil Mas eu consegui concluir, eu me propus Espero ter passado muitos ensinamentos pra vocês aí Que agregue no dia a dia de vocês E até no treino Como não despertar do corpo Aprender como reconhecer suas tensões e liberar elas antes do treino E aquecer de uma forma legal E depois no segundo dia, como gerar intenção no movimento É se propor de verdade e executar os movimentos E tudo isso numa construção durante a semana Pra que fosse Uma coisa constante E sempre inovando Cada dia sendo diferente um do outro E essa proposta Realmente eu espero ter conseguido suprir E seguir a linha Pra Passar o máximo de conhecimento diferente E que ao mesmo tempo eu consiga agregar Cada um de vocês E eu só tenho a agradecer Foram mais de mil pessoas Durante 24 horas que viram os vídeos Só no grupo do Telegram tem quase 300 pessoas Mais de 500 inscrições na semana velha e treta E eu vou deixar esses vídeos abertos Até quinta-feira Onde vai ter O último dia Que vai ser um treinão Very, very nice Que eu vou englobar todas as técnicas da semana velha e treta Em uma só live Então eu tô aqui pra te convidar Pra na próxima quinta-feira Você fazer parte desse aulão Beleza? Se você quiser saber mais Eu vou estar sempre falando lá no Instagram Sobre todo esse conteúdo Ah, também não posso deixar de falar Sobre a criação de um flow Que foi o tema de um dos dias Espero que eu tenha ajudado A você chegar num treino E não ter mais dúvidas sobre o que treinar E ter quebrado de uma vez por todas Essa coisa de que não dava treinar em casa Mostrando que sim, dá pra você treinar É só ser bem criativo E saber usar as habilidades que você já tem No seu ambiente E, cara, você é capaz de fazer um treino enorme É claro que é muito mais fácil Quando tem alguém guiando Alguém ajudando E por isso Eu tô aí À disposição Pra ajudar vocês Beleza? E no quarto dia Cara, tá todas as lives aí Você aproveita enquanto elas estão abertas No quarto dia Foi transformando Músculos em tendões O que é essa transformação? É um treino De força Focado Pra qualidade Dos seus músculos É um tipo de treinamento Que você faz Pra revigorar o seu corpo E deixar Ele mais saudável Então Se você não viu Vai lá É o treino do dia 4 Transformando músculos E tendões Assista lá Que você vai entender E no sexto dia Foi um treino de impulsão Bem da hora Com técnicas básicas Pra você aumentar a sua impulsão Mas que faz muito resultado Se você treinar Como eu disse Começo, meio e fim Sempre um pouquinho Sempre um pouquinho Porque o que faz você evoluir É sempre treinar Com constância Consistência É o que te leva Aos resultados E no último dia Eu não poderia deixar de falar Da automassagem Eu passei algumas técnicas rápidas E eu vou caprichar muito mais nisso No Projeto Raiz Pra vocês Algumas técnicas Sobre como você soltar a musculatura E poder render mais no dia a dia Render mais no treino Dia após dia Beleza? Então obrigado a todo mundo E principalmente a vocês do Grupo Raiz Tamo junto E tchau Ai que massa E tchau 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 Ele tá velhinho Tadinho Coisa mais fofa Ele ficou velhinho Ele é velhinho já Ai ele fede pra caramba Pensa num bichinho fedido E ele é É tão feinho Mas tão feinho Que chega a ser bonitinho Já viu um bicho assim É tipo eu É tipo eu